E aí, como é que tudo começou? Como é que vocês conheceram? Cara, ele já era músico, eu era DJ, já produzia também algumas coisas, ele tinha banda, e agora a gente morava no mesmo bairro, e tínhamos alguns amigos em comum. Um dia nós vamos ali, cruzando ali, apresentou e tal, aí vamos fazer um som? Vamos. Aí começamos a experimentar. E aí E aí E aí E aí E aí começamos a experimentar, produzir e tal, mas assim, sem pretensão de fazer algo, tipo, sério. Eu digo assim, ah, vamos fazer um som para a gente vender ou não? Vamos experimentar, vamos ver o que sai. E aí a coisa foi amadurecendo, o projeto foi crescendo, começando a fazer várias tracks, não sei o quê, o pessoal foi gostando, foi comentando um feedback positivo, aí rolou um convite de a gente participar de um... E aí E aí E aí E aí E aí Pô, mudamos para São Paulo, bombou, só que o mercado mudou. Quando isso foi? Isso foi em 2007 que a gente mudou para São Paulo. Eu nem lembro quando a gente mudou. E aí o mercado mudou. E aí o mercado mudou. E aí o mercado mudou. O mercado mudou. E aí 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 E agora a gente entrou no cast do The Edge. E agora a gente entrou no cast do The Edge para participar lá, a gente também já lança pela gravadora lá, e tem uma galera legal lá, que a gente curte, que trabalha lá, enfim, estamos começando lá, espera que seja produtivo e a coisa role legal lá. E agora a gente entrou no cast do The Edge. Estão fazendo dez anos, vamos lançar uma coletânea, um álbum pelo selo do The Edge, um tipo, um dos nossos principais singles e mais uma... Mais inéditas. Inéditas. As inéditas a gente fez questão de botar, sei lá, tem o quê? Mais seis inéditas? Mais cinco? Mais cinco inéditas. Três delas são completamente desprendidas, assim, não há uma coisa de pista. BPM baixo, uma coisa... Tem rótulo. É, porque a gente está cada vez mais, sei lá, experimentando, querendo fazer a coisa, mesmo como banda. As a child I knew, that the stars will only get brighter, that we could get closer, leaving these darkness behind. Paralelas. 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 Paralelas.